Apenas um passo. Às vezes é só isso que a gente precisa. Porém, pra aqueles que já caíram, esse único passo é como caminhar rente à queda de um precipício. É bastante difícil, mas é melhor você se lembrar. Pra você poder ajudar pessoas que estão prestes a cair, apenas uma palavra basta. A entidade, então, se refere ao nosso protagonista. E foram essas palavras que mudaram tudo. Nesse mundo, certo dia, apareceram monstros. Um caos generalizado aconteceu. O mundo foi dividido em riders e não riders. Dá pra dizer que são caçadores. Porém, pro nosso protagonista é diferente. Passamos a um prédio, apartamento de caça. Parece que chegou a vez do nosso protagonista. As atendentes já falam que ele já pode entrar. Um pouco inseguro e ansioso. Ele falou, beleza, ele vai entrar agora. Basicamente, riders também podem ser chamados de despertados. Pra você se tornar um, você primeiro tem que passar pelo julgamento. E dependendo da sua aura, você é qualificada. E aparentemente é o dia do nosso prota. Ele vai medir a aura dele, pra ver se ele é uma pessoa qualificada. Tem uma mulher esperando por ele. A mulher fala que parece que não é a primeira vez que ele tá ali, né? Já que ele fez esse teste bastante vezes. Ela vai pular as introduções. A mulher complementa falando que parece que ano que vem, ele vai servir o exército, né? Então, por causa disso, eles não podem adiar por mais tempo, né? E ela entende a situação dele. E então, ela decide dar um conselho pra ele. Ele não pode ficar nessa aí pra sempre. Nosso prota fala que hoje, ele apenas vai fazer o teste e ir embora. Ela fala que tudo bem, entendeu? Mas é pra ele se lembrar que ele vai alistar no próximo ano. E então, enfim, os testes vão começar, família. E a doutora fala que o número foi 103. Continua o mesmo no ano passado. Basicamente, 103 é um número muito baixo. Geralmente, por mais que você não seja qualificado, o número tende a subir gradualmente. Mas o do nosso prota continua o mesmo. E isso deixa ele bastante triste. Talvez ele possa até sentir que é o patinho feio. A doutora fala que tá feito. E é só ele assinar o papel aqui. E ele decide agradecer. Por mais que ele tenha sido desencorajado, nosso menino ainda é um cara bastante educado. A realidade é muito dura. O tempo se passa e ele decide voltar pra casa. Não tanto quanto bagunçado a casinha dele, né? E ele pensa que tá na hora de jogar uns games. Já que, infelizmente, ele não conseguiu passar no teste de novo. Que saco, cara. E ao mesmo tempo, ele percebe algo esquisito. Os requisitos qualificatórios foram confirmados. Essa é a notificação que apareceu pra ele. Ele pergunta o que é isso. Internet transcendental. Que raiz é isso? No momento que ele clica, ele entra num site um tanto quanto suspeito. E nada mais é do que uma espécie de fórum? Com pessoas com o nome de Grande Mago, Lorde Dragão. E se pergunta o que é isso? Que digiotice? Será que essa rapaziada ainda tá com a síndrome do ensino médio? Será que eles precisam de um empurrãozinho pra voltar à realidade? E ele real começa a tocar ideia com a rapaziada, pô. E depois dá até uma zoada nos caras. Falando pra ele sair do porão. Então ele decide ver as notícias, né? Parece que o caçador Sung evoluiu de ouro pra platina. O nosso prota já fica meio em choque. Ele conhece o cara desse noticiário. Cada comentário positivo que ele recebe é como se o nosso menino tivesse levando um soco na cara. Que piada, né? Já que dia após dia no ensino médio, esse idiota batia nele e o zoava sem perdão. E agora ele é platina. Isso é muito frustrante. Ele pensa consigo mesmo que isso não é justo. Tudo isso tá errado. Nada faz sentido. E a única coisa que ele consegue imaginar de si mesmo é que ele é um perdedor. Ele saiu da escola porque ele queria se tornar um caçador. E nem isso ele conseguiu. Ele só queria se qualificar. Qualificação confirmada. Foi isso que apareceu na tela do PC dele. Ele fica se perguntando o que é isso agora? Outro pop-up? E o nosso prota começa a conversar de novo com aquele pessoal. E o maluco fala que tinha mais de 140 anos, mano. O cara que ele tá conversando realmente acha que é um personagem de anime, véi. Olha a cara do prota, véi. E a galera do chat acha muito engraçada a ousadia do prota. Vai até gastar uns pontinhos nele. Parece que é aquele conceito que a gente viu em Omiciente Rede, família. Entidades que estão observando a rapaziada. O prota continua sem acreditar. Porém, do nada, alguma coisa tá acontecendo atrás dele. E ele lá, todo bobão, falando que vai encontrar com esses caras. O portal tá se abrindo atrás dele ainda. O que será que aconteceria se eles se encontrassem? Entretanto, finalmente ele percebe. O que é isso que tá acontecendo? Uma mulher? Como assim? Então você é o mendigo lisseminho, né? É isso que a mulher pergunta. Ele fica totalmente em choque. Ele não tá acreditando no que ele tá vendo. Atrás daquele portal tem uma maga. Que raios é isso? Ela, enfim, toca o chão. Começa a falar que veio ver. Que tipo de cara é ele? E aí? Quem é você? A maga então decide sair do portal. E decide entrar no quarto do nosso menino. Ele começa a gritar, mano. Tipo, que isso, mulher? Que medo. Então do nada uma magia vai em sua direção. E já fica em volta a ele. O agarrando no processo. E a maga fala pra ele ficar suave. Para de se debater. E ele então fica suave, né? Que escolha ele tem? Ela fica meio uê. Que que você é tão fraco? Ele fica implorando pra ela soltar ele. Você é tão forte quanto uma mosca. Como que você conseguiu usar a internet transcendental? Ela vira ele e decide perguntar um negócio. Qual que é a identidade dele? E o prota fala que vai contar a verdade. Só que ela tem que soltar ele primeiro, né? Ah, é mesmo? Então ela desfaz a magia. Ele cai no chão igual um pedaço de pão, vai. Eudurão. Ele pergunta, quem é você? Ela responde que ela? Ela é Iona. Ele tava falando pra caramba mais cedo no chat. E ainda pergunta se ele não tava mentindo sobre ser um caçador, né? Ele fala que não, pô. Imagina. Mas meio que assim. Ele vai se tornar um algum dia, né? Ou algo do tipo. Ela já ficou meio bolada. É verdade ou não? Ele começa a explicar pra ela o que é um conceito de caçador nesse mundo. Ele é um despertado e ele tem aura. E ela fala, sério? Então mostra aí sua aura pro povo. E ele então começa a sintonizar. Uou, ele realmente tem aura, hein? E a Magali sentada só observando. E enfim, acabou a demonstração. É bem... É só essa aí, mano? Ela tá full decepcionada, tá ligado? É... sim? Meu Deus do céu, família. Onde a Magali foi se enfiar, véi? E ela ainda complementa que ele só pode estar de brincadeira, né? Tudo então começa a tremer. As coisas começam a cair. E uma magia de fúria imposta. Uma fúria de ter sido enganada. Um poder avassalador. O nosso proto tá tipo... Ferrou, né? Esse poder que ele acaba de presenciar. Esse gigante poder. Transcende até o que pode ser chamado de monstro. É realmente medonho. E a Grande Maga fala. Você. E ele começa a pedir desculpas. Não foi a intenção ofendê-la. Será que é o fim dele agora? E do nada alguém começa a chamar ele. Alô, cara 203. Você tá bem? Parece que rolou um terremoto aqui embaixo. Ah, eu tô bem. Que situação, hein, família? Que raios tá rolando, véi? Visivelmente decepcionada, a Maga fica tipo... Eu gastei meus preciosos pontos nesse cara perdedor, véi. E então ela decide perguntar de novo. Como um cara como ele conseguiu acesso à internet transcendental, véi? Só que ele não faz ideia de como. Ele só abriu o laptop dele e do nada... Que laptop, mano? Aquela parada ali que tá em cima da mesa, véi. E ela fala que isso é muito estranho. E pede pra ele continuar explicando. Só que ele responde que não tem muito mais o que explicar, né? Ela fala que tá bom. Agora é pra ele explicar um pouco mais sobre ele mesmo. Ele responde que ele não tem muito pra contar, sabe? Ele realmente não acha que tem nada de especial, assim. A Maga tá realmente intrigada. E então no final, quer dizer que você tá vivendo nessa possível aqui. Que patético. É, ele sabe. Porém, infelizmente, não tem muito mais o que ele fazer. Ele também não gosta disso. Porém, ela fala algo. Mas ainda assim, você deve ter tentado, né? Ele não esperava por essa. Você ainda assim tentou, né? Ela pergunta novamente. Naquele momento, aquelas palavras meio que marcaram ele de alguma forma. Fez com que ele se sentisse mais confortável. Ele era só um órfão. E por sorte, ele foi adotado. Porém, mesmo assim, durante a escola, as pessoas sempre ficavam caçoando dele. E ele acabou se isolando. Se tornando aquilo que ele é agora. Um Hikikomori, basicamente. Aquele número... Aquele número não mudou durante anos. Nossa, mas que história chata. A deusa fala. Não é realmente, é bem chata mesmo. Ele responde. E ela fala que tá na hora dela ir embora já, né? Antes de ir embora, ela fala pra ele ficar suave. E também, depois, ele vai ter que fazer uma carta de desculpas, né? Ele fala que beleza, ele vai manter em si mente. Também tem uma última coisinha. Esse mundo, ele é realmente injusto. Então é melhor ele sair dali. Ele tem que fazer algo. Já que ele é um humano, no final das contas, né? Ele precisa viver. Nosso menino pergunta. Será que eles podem se reencontrar de novo algum dia? E ela responde que pra isso, ele tem que transcender. E ela, enfim, vai embora. Porém, tem uma única coisa que ele consegue pensar agora. Será que ele consegue transcender? Agora ele ganhou uma nova motivação. Ele desce de escrever a carta de desculpas dele. E assim, à medida que o tempo passava, frequentaram aquele fórum de deuses, até que se tornou bastante divertido. Ele tá até trocando ideias sobre as fotos que a rapaziada fica mandando lá. Um cavaleiro muito brabo. O guerreiro mais forte do continente. Tá lá, mostra uma foto da família dele. Uma felizão. Também temos o mestre das espadas mais forte. Número 1 do continente. E do nada, ele começa a pedir conselho pro Prota. Ele tava afim de uma garota, mas ele tem vergonha, né? E ele até chamou o Prota de irmão. Sendo que eles nem são tão próximos o suficiente, sabe? Realmente começa a dar conselho pro cara, véi. Montando tanto uma historinha também. Ele fica super agradecido com o conselho. Definitivamente, ele vai te dar algum dia pra poder visitar ele. O Prota falou que beleza, ele vai esperar por isso. Quem diria que o nosso Prota virou um amigo das entidades, hein? Nem ele mesmo tá acreditando, né? Porém, enquanto ele interagiu com essa rapaziada, ele percebeu uma coisa. Uma característica comum. Proatividade. Eles nunca procrastinam. Eles sempre tão fazendo alguma coisa. Sempre fazendo promessas pra si mesmas. E nunca correm dos seus deveres. Porém, diferente deles, a realidade do nosso Prota não é tão bacana. Ele começa a lacrimejar, ele tem que admitir. Alguém como ele não consegue se tornar um caçador. Ele decide ir pra geladeira e pegar um guaraná. Afogar as magas com refrigerante, né rapaziada? Dá um tibum na cama e fica pensando na vida, hein? Se vai ser tudo assim, não deveria ter me dado aquela esperança em primeiro lugar. Se tornar um caçador. Algo que ele sempre sonhou, mas acabou estagnado. Ele queria provar pra si mesmo que não foi um erro aquela escolha. Mas quando ele olha pra trás, parece que não faz sentido mais. Ele tenta ao máximo alcançar. Mas parece que cada vez fica mais longe. Mas depois que a hora ficou 103, já é a sexta vez, o sexto ano que continua assim. E agora ele não consegue nem levantar da cama, véi. Ele decide voltar pro fórum. Ele decide fazer um post. Ele realmente quer mudar. Em meio às lágrimas, ele continua apostando. E acaba capotando em cima da mesa mesmo. O tempo se passa e ele acorda. Peraí, parando pra pensar. Ele acabou escrevendo umas coisas bem constrangedoras lá, né? No momento que ele vai dar uma olhada. Peraí, ué? O Lorde Comandante falou pra ele sair. Não importa o quê. O Dragon Lord é a mesma coisa. A vida é muito curta pra você pensar nessas coisas. E também era assim. Perzen falou o mesmo. Depois que ele juntar alguns pontos, os dois vão se encontrar. E vão beber um guaraná também. Peraí do que eu falo. Ele nunca vai se tornar forte. Caso ele não dê o primeiro passo. Se tratam de várias mensagens de apoio. Ninguém tá desencorajando ele. Muito pelo contrário. Todos querem o sucesso dele. E do nada, mais um portal se abre. E uma entidade sai de dentro dele. Que o Prota novamente não percebe. Já que ele tá bastante emocionado com os comentários positivos. Você é o mendigo, isso é mim? A entidade pergunta. E o Prota já entra totalmente em choque. Quem... quem será que é? Uma voz rouca e ameaçadora. Só pode ser um dos membros do Transcendental. E então a entidade leva a mão em suas costas. E ele já sente um baque gigantesco, véi. A mente dele está fraca. Está arruendo a alma e o corpo dele. Como se fosse uma maldição. O nome disso é Veias Cortadas. Nosso menino tá sentindo algo estranho. É como se o corpo dele estivesse sendo amassado. E a frase daquele cara aparece na mente do Lee. Falando pra ele não ficar se achando. O Prota continua sentindo dor. Porém ele não esboça covardia. Ele está sério. Ele não vai se deixar por vencido. A entidade fica surpresa. Então ele não desistiu ainda, né? Lee Semin. Esse definitivamente é um bom nome. E do nada os dois vão parar em outro local. O Lee pergunta onde é que ele tá. A entidade fala. Eu sou o Xeona. O maior artista marcial da história. E você. Você não é um covarde. Foi nesse momento. E com essas palavras. E o fogo da esperança. Acendendo o coração do nosso menino. Nosso menino continua encarando ele. A Liana era realmente poderosa. Mas esse cara. Tem algo nele que é diferente. Xeona fala. Ele gastou os pontos. Pra preparar algo justamente pro Lee. Porém o Lee pede pra esperar. O que ele quer dizer com isso? Porém antes dele ter sua resposta. Ele já é teleportado de novo pro quarto dele. E cai no chão de novo. Ele fica se perguntando se isso é um sonho. Porém tem uma marca no braço dele. Se isso aqui tá doendo. Quer dizer que aquilo não foi um sonho. As palavras você não é um covarde continuam ressoando na mente dele. Depois daquilo. A mente dele começou até a ficar um pouco mais leve. Será que ele tem que limpar o quarto depois de um tempinho? Ele tá se sentindo melhor. A ponto de até terminar de arrumar o quarto dele inteiro véi. O trabalho tá feito. Tem algo realmente diferente com ele. Ele tem disposição. A única coisa que ele tem que arrumar agora. É ele mesmo. Ele tinha um objetivo não tinha? Ele tem que se lembrar daquelas palavras. E decide que chegou a hora de deixar o seu quarto. Afinal de contas. Ele não é um covarde né? Porta pra ele se empanturrando de comida já família. Ele correu só alguns minutos e já ficou lotado de fome véi. Mas isso não é o certo a se fazer ele pensa. Ele vai tentar mais uma vez. E volta a correr. Não vai ser tão simples. Ele pensa que talvez ele precisa de uma ajudinha. Talvez ele precise de um treinador. Pegando lá ele pede licença. Ele se surpreende com uma coisa. O paizinho é brabo mesmo tá? Olha o tanto de piso que o cara tá levantando. Ele fica completamente impressionado véi. Do nada outra pessoa aborda ele. Falando que nunca viu ele por ali. Ele tá ali pra trabalhar? Prazer conhecer ele. Ele é o treinador Delkibai. E o nosso menino também se apresenta. O treinador já fala que já imagina porque ele tá ali. Ele tá sentindo o cheiro. Você acabou de comer frango não foi? E te descobriu. E o nosso prota é lido como um livro. Ele até decide pedir desculpas. Mas o treinador também percebe. Parece que ele tem uns musculozinhos escondidos aí. Parece que ele já praticou exercícios antes. E o nosso prota responde. No passado sim. Então beleza. O treinador fala que nós vamos trabalhar juntos. Sem descanso. E então a jornada do nosso prota começa. Ele quer ficar cada vez mais forte. E o treinador continua pegando firme. Ele não vai dar trégua nenhuma pro nosso protagonista. O cara tá quase indo de arrasto a família. E ele vai continuar. Ele tem um objetivo afinal. Ele vai ganhar confiança. E ele vai aumentar a aura dele. E assim ele finalmente vai ser digno. O treinador já fica mó animado. O tempo se passa e ele já pensou que ele é de arrasta véi. O véi já fala. Você é realmente um jovem cheio de futuro. E ele agradece. Pegando em casa ele entra no fórum de novo. Ele lembra que aquele artista marcial pediu pro prota checar um negócio. No momento que ele vai checar ele vê que o acesso foi negado. Ele precisa de pontos. E o prota se pergunta. Como que ele vai pegar esses pontos? E então ele acaba descobrindo família. Ele precisa ficar abaixo dos 100kg. E aí? O que será que vai acontecer? 100kg hein? Parece que ele vai ter que voltar a treinar. E dito e feito ele vai voltar. Ele já tá na esteira queimando as calorias. E ele pensa consigo mesmo que definitivamente ele vai abaixar dos 100kg. O objetivo tá dado. E o coach treinado dele fica tipo felizão né? Que é aluno mais dedicado. Vê se pode. Tá correndo o papo de tipo 8km. O cara até dá um gritão véi. O cara tá quase indo de estatística. O tempo finalmente se passa um pouco. Ele se olha no espelho. E parece que ele tá perdendo um pouquinho de peso. Não parece não? A cara dele já tá um pouquinho mais magra. Ele tá indo no caminho certo. E ele começa a falar pra ele mesmo que ele vai dar o melhor dele. Hoje também. Meu mano Lissemin tá motivado. Ele começou a correr até fora da academia. O homem é uma máquina de exercício agora guys. No plano de hoje. Ele vai fazer um pouco de cardio. Intercalando com o treino. E ele passa por uma garota. A garota olha pra trás impressionada. Já que aparentemente não é a primeira vez que ela vê ele correndo ali. Ele parece ser um cara bastante motivado. No começo quando ele passava correndo. Ele tava bem mais gordinho. Parece que ele perdeu bastante peso na verdade. Finalmente nosso menino tá fazendo um pouco de calistenia né. O homem tá com força total. Usando a barra seu favor. Ele fala que se ele não der início a isso. Ele nunca vai conseguir ficar forte. Também complementa falando que ele não é um covarde. Ele vai dar o seu melhor sempre. Mas meu amigo tá muito pesado isso aqui tá. Mesmo se ele for de estatística. Ele promete que ele não vai desistir. A menina tá olhando tudo ali. Ele realmente tá trabalhando bastante duro. Então dá uma chegadinha pra perto dele né. Só que é um assunto. O garoto vira pro Lissemin e fala que ele tá realmente trabalhando duro. Isso é bastante bacana. Ele tá vindo toda vez. E é bem raro ver alguém com a força de vontade que ele tá mostrando agora. Vixe vai quieto Lissemin. Porém o nosso mundo Lissemin é jogador caro né. Convenhamos. E ele fala que tá metendo o pé que ele vai tirar o intervalo dele. E a garota fica tipo boladona mano. Ela se deu todo o trabalho de falar com ele. Ele só ignora ela tá ligado. É jogador caro né. Não tem como. Ele consegue refletir. Aquela garota é uma real caçadora. Ele conseguiu sentir o cheiro dela. E o nível dela deve ter superado a marca azul já. Mesmo os mais fracos. Caçadores sempre vão ser mais fortes que pessoas normais. É por isso que muitos deles acabam ficando ricos né. Alto risco de lutar contra monstros. Mas alta recompensa. Até que é um privilégio. Antes do nosso prota virar um recuso. Ele tinha percebido isso. Era muita desigualdade. Ele começa a refletir sobre isso enquanto está treinando. Realmente existe uma parede inalcançável. Porém atrás dele tem uma pessoa. Aquela garota corre atrás dele e ultrapassa facilmente. Depois de ultrapassá-lo. Ela dá uma zoada nele. Chamando ele de tiozão. E também pra ele tomar cuidado. Mesmo que ele corra a cidade inteira não vai fazer muita diferença. Isso deixa o prota bolado. Por isso que ele não gosta de caçadores. A maioria deles são babacas. E nosso menino finalmente volta pra casa. Ele começa a se perguntar o que a rapaziada deve ter postado hoje no fórum. Pô parece que a Yana postou alguma coisa. Ele começa a pensar que no começo ela parecia bastante amedrontadora. Porém aos poucos ele foi percebendo que na verdade ela era bastante gentil. Porém ele fala que ele tem que parar de ficar pensando nessas coisas. Ela é uma pessoa que ele nunca vai conseguir alcançar. Ele tem que focar agora em completar a quest. Ele finalmente vai checar se ele tá abaixo dos 100kg. Ele começa a ter a rezar, tá ligado? Será que ele tá abaixo? E rapaziada, o cara tá com 100kg e 2g. Nem ferrando, véi. Ele já entra em choque, tá ligado? 0,02, cara. Pera, ele vai tirar o casaco. 100,0005kg, véi. É possível. Ele vai até solnar isso. Opa, parece que deu certo, hein rapaziada. Ele tá com 99,9 agora. E ele acabou de ganhar 100 pontos na network. Eu vou chamar a internet transcendental de network, tá rapaziada? E o cara tá felizão, tá ligado? Finalmente, rapaziada. E agora ele tem direito a acessar uma área que só membros level 2 conseguem. Mas pra isso ele tem que gastar 100 pontos, né? E aí, ele vai gastar? Ele responde que sim, é claro que ele vai gastar. E finalmente ele desbloqueou uma nova área. E lá tem várias coisas interessantes que ele fica tipo, uau. E nessa nova área tem 3 regrinhas. Pra você ler um post de alguém, você tem que gastar 100 pontos. Pra você postar é 200 pontos. E ele vai receber 10 pontos por cada view no post que ele postou. E lá ele já dá uma olhada no post da Yana, né? Toda apaixonada de nosso prota, tá? E aí aparece uma notificação pra ele. Em comemoração, o primeiro acesso dele nessa network, ele pode ler um post sem pagar. E então ele decide ler aquele. O post que aquele grande artista marcial fez exclusivamente pro Lyssemin. Ele vai checar. No momento que ele checa, rapaziada. Ele adquire um conhecimento que ele nunca imaginou ter. Você não conquista uma aura. Ele vai aprender a cultivar ela. Ele fica meio que sem palavras. Cultivar uma aura primordial. Ele tá aprendendo conceitos que ele não imaginava. E foi essa habilidade que o grande artista marcial, Shihoma, deu pra ele. Ele vai conseguir cultivar essa aura. E no momento, a única coisa que o nosso prota pensa é em se curvar. E agradecer essa oportunidade que ele recebeu. O nome da skill é Fluxo do Taijutsu. Nosso prota pensa que até agora, ele sempre pensou que a aura era algo pra ser dominado e conquistado. Porém, o Shihoma a tratava como se ela fosse uma forma de vida separada. E isso emociona o nosso protagonista. Então essa era a resposta. Tudo faz sentido agora pra ele. O tempo se passa. E dito e feito, ele tá cultivando agora. Uma aura azul está ao seu redor. Porém, Jesus, ele tá cansadão, tá? Porém, parece que agora com isso, ele pode escapar daquela situação. E ele vai continuar meditando quantas vezes ele conseguir. Fluxo de chakra está em seu corpo. Passando pelos canais, indo em direção ao seu peito. Ele pensa que ele tem que continuar mantendo o foco. Exatamente como o Shihoma contou pra ele. Como se fosse uma maré. Ele vai continuar mantendo o foco. Ele se concentrar nesse ponto, onde a aura circulada dele tá travada. Ele vai conseguir quebrar isso. Será que deu certo? Ele realmente tá exausto. Mas tem outra coisa. Parece que ele finalmente conseguiu. Nosso prota quebrou a barreira que limitava ele. Já tá bastante mago, inclusive. Até cai pra trás de emoção. E nessa felicidade, ele pensa uma coisa. Parece que ele finalmente vai conseguir ficar mais forte. E aí, o que será que vai acontecer? Dá like, segue e comenta. Caso queira a parte 2. Sério, dá muito trabalho. Então conto com vocês.